Saludos! Sejam bem-vindos, muito bom dia. Bom dia! Domingos, Manel, Tomás, o Salvador, foi de fugida para compromissos paternos. Exatamente. Hoje é dia do pai. Hoje é dia do pai. Querem deixar uma mensagem aos vossos pais? Um abraço. Força. Força. Muita força. Um grande abraço. Coragem para ser pais destas personagens. Sim, sim. Para já quem é que está convertido à paternidade agora? Tomás? Tomás. Estão a levantar os dedos em rádio. Tu estás fora. Tu estás fora ainda. É para aquela câmara ali. Sejam bem-vindos. Há um sensato. Subida infinita, o novo disco dos Capitão Fausto. Foi difícil chegar aqui, esta empreitada, fechar este negócio? Eu diria que foi intenso. Ok. E as coisas que são intensas são, como a palavra indica. Saímos do lombo. É que uma paternidade. Exatamente. Eu não sei se vocês ouvem. Eu não me ouço. Não te ouves. Isso é problema teu. Desculpem, senhores ouvintes. Não, estamos a ouvir-te perfeitamente. É o egocentrismo. Podes estar com os fones baixos. Será o volume? Não, eu te ouço também. Mas aí no potenciómetro. Eu ouço-te muito bem, Tomás. Ok. Estamos a falar deste disco que sair do lombo e ser escrito com essa dor de parto que é crescer. Continua a ser uma dor de parto. Já tínhamos falado nisso no Sol, quando vocês editaram o Sol. Parecia ser um disco de uma espécie de subida nesse degrau da idade adulta. Mas este definitivamente é que é... Eu não sei. Parece-me... Concordam com isso? É um disco que está nesse degrau da idade adulta. É uma coisa que não deixa de nos acontecer, não é? É uma pessoa que está sempre a envelhecer. E como... Ou a crescer. Ou a crescer. Eu acho que é a envelhecer, não é? É. Estamos a dar voltas a... Quanto muito o que podemos dizer que é positivo é que estamos sempre a aprender. E eu acho que isso aí também é uma parte que eu acho que nós todos beneficiámos neste disco. Foi um processo longo, foi um processo moroso, com muitas transformações, etc. Mas acho que a principal coisa que conseguimos retirar daqui é que acabámos sim por crescer. Acabámos por crescer enquanto pessoas uns com os outros e acho que continuámos a aprender. E fica menos divertido? Fica menos divertido quando se cresce? Ou não? Eu acho que há partes... Divertido talvez? Há partes que se calhar ficam um bocadinho menos divertidas e há mais responsabilidades. Há vários níveis. Mas eu acho que arranjamos sempre uma forma de nos estarmos a divertir muito à procura daquele resultado que estamos todos à criação. Nós musicalmente divertimos-nos, na verdade, como nunca neste álbum pela procura de sons. E como foi a primeira vez que o gravámos sozinhos, na verdade, não sozinhos, foi em Alvalade com o Diogo, com o Horst, que aqui estava. Mas é totalmente a vossa mão este disco. Tem. Este disco é a nossa mão como nunca nenhum outro teve. Porque sempre tivemos... Pronto. Desta vez controlámos muito mais o processo. E depois, eu acho que há um lado, e essa é a gestão entre envelhecer, crescer e depois também nos divertirmos, que é onde é que a responsabilidade naquilo que nós fazemos tem de ter um impacto e onde é que nós não podemos mesmo pensar na responsabilidade da idade a que chegámos e da posição que temos e criar-se em essas condicionantes. Senão seria castrador, não é? Exatamente. A morte da coisa é quando começamos a pensar o que é que devíamos estar a fazer. Uh, e depois... E se há alguma coisa... Este disco até foi libertador nesse sentido, em que fizemos exatamente daquilo que nos passava pela cabeça e acho que isso transforma isto também numa coisa assim eclética e passa por várias paisagens e várias... Quanto muito, eu acho que demorou, o processo de ter demorado também foi um bocadinho até chegarmos a esse sítio, até chegarmos a estarmos confortáveis com fazer o que quer que fosse. E portanto, acho que durante uns anos tivemos, entretanto foram três anos de fazer o disco para depois se resumir a 30 minutos. Durante uns anos tivemos um bocadinho hesitantes, com algum receio do que é que tinha de vir aí. E quando finalmente encontramos o sítio onde sabíamos que estava completamente liberto e tínhamos uma direção, então aí a coisa fecha-se própria. É um bocado aquela cena de que falámos que a altura em que começámos a ficar confortáveis com a incerteza, foi a altura em que começámos a sintetizar isso nos tais 30 minutos de que falas. Eu acho que a partir do momento em que nós ficámos confortáveis com isso, conseguimos dar uma unidade ao disco. Estes tipos são mesmo uma banda. Eles falam por takes e dão uma resposta. É um grande parágrafo de resposta, mas com várias linhas de parte a parte. Eu tenho muita curiosidade. Vocês são uma banda muito gentil. Abrem sempre muitas portas para muitos amigos de estrada que vos vão acontecendo. E quando este disco tem um mais afirmado que aquilo que nos aconteceu até agora, o Tim Bernardes, foi assim um caso sério de grande amizade, fraternidade diria eu quase já, um salto para outra coisa qualquer. Foi mesmo uma coisa, ele entrou na vossa vida também deste disco, não é? Sim, e foi engraçado porque o Tim foi aparecendo nas várias fases. Por exemplo, ele vinha cá tocar, nós fazemos sempre questão de nos encontrarmos e eu lembro-me que ele apanhou ali o início de quando estivemos em Maravilha, ali num período de uma sala de ensaias de um amigo, depois chegou um bocadinho mais à frente, ah, eu me lembro disto. E depois ele veio uns meses depois, ele veio a primeira vez e ouviu Andar à Solta, e depois uns meses depois ainda lá estávamos e ele, ainda estão naquela, Andar à Solta, e ele andava assim. Dois anos depois. Dois anos depois. E nós, na verdade, já tínhamos colaborado com o Terno, já demos dois concertos, e também já tínhamos feito com o Tim uma versão de recomeçar. E sempre foi um bocado uma ideia, damas as partes, que um dia gostaríamos de trabalhar, de colaborar num disco. E uma colaboração num álbum é uma coisa que nos é um bocado estranha, nunca aconteceu. Sim, sim. E certa altura proporcionou-se esta canção e a própria temática da canção e achámos que poderia ser uma canção onde ele encaixasse e a verdade é que encaixou. Como é que fizeram esse negócio? Dado ser uma primeira vez, partilharam aqui liricamente a coisa? Como é que foi? Na verdade, deixámos um bocadinho em aberto até à última, mas por questões... A canção já estava toda escrita e deixámos em aberto, se haveria alguma participação dele escrever também, etc. Mas depois, por questões de logística e de ser prático, o Tim, quando cá esteve agora para os Coliseus, visitou-nos várias vezes no estúdio, mas acabou por não se gravar nessa altura. Portanto, acabou por focar a minha letra e ele depois gravou a partir de casa, quando regressou ao Brasil e mandou para nós. We transfer. Tem importância disso. Mas em boa verdade, houve uma grande transformação na música que foi no dia em que nós tivemos um bocadinho a tocar com ele, dentro deste referão justamente. Pois foi. Esta parte aqui... Sim, nós... Ah, não. É anteriormente. Nós juntávamos... Tens que decorar a música aí, não é? Já tínhamos uma música praticamente gravada e o esqueleto todo e depois tivemos... Houve um dia que fomos em estúdio que o Tim estava em Lisboa e tivemos a tocar com ele e a mostrar-lhe... E nós gostávamos que tu tivesses carta branca. O que é que te apetece fazer aqui? E ele gostou e acabámos... Por que não resolve aí? Por que não vamos aqui? Ah, por que não vamos aqui? E acabámos por embeber o espírito dele e das coisas que ele disse. Que não substitui o suço pelo fá. Completamente. E depois o Tim é uma máquina multi-instrumentista e senta-se na bateria, depois pega no baixo, depois pega na guitarra, não sei o quê. Aquilo é... E por que é quase sempre uma má ideia um gajo que convida alguém para casa dizer assim, o que é que te apetece jantar? Porque no fundo a tua arca congeladora tem um limite sempre, já mais ou menos determinado, não é? E tu és bom em determinadas coisas. E não queres ir para outras coisas. Mas vocês fazerem essa carta branca, essa gentileza de dar input, entrar aqui com a Oncena, é uma grande aventura para a própria dinâmica da banda. Esta parte é do Tim. Era diferente e mudou de acordo com a nossa conversa com ele. Mas isso também acho que tem a ver com esta confiança que nós temos no Tim. Claro. E não só como amigo, mas também como admiradores do que ele tem feito. E do que ele irá fazer, tenho a certeza. E então isso também é esta confiança de darmos a carta branca pelo moldar. Eu acho que enriquece também. E nós, na verdade, idealmente até gostaríamos de ter tido tempo e capacidade de fazer uma coisa ainda mais partilhada. Mas isso ficará forte. Nós estávamos a ensaiar para os concertos e quase a fazer diretas, a receber takes ainda. Isto foi há três semanas. Isto foi há três semanas. Foi assim um processo. Nós só funcionamos. A banda funciona sob pressão. Muito melhor do que sem pressão nenhuma. Nós tivemos de pôr esta pressão em nós para acabar o álbum. Uh, isso é meta. Pressão de três anos? E é uma vertigia. Não, não, não. Fico mal. Não, não. Não, não. Nós há dois anos e tal, dissemos, desta data não pode passar. Não, e nós em dezembro, quando lançámos a Nunca Nada Muda, tínhamos três músicas gravadas e dissemos, o álbum sai a 15 de março. Ok, ok. E lá fomos. Tenho muita curiosidade. Qual de vocês é que é assim o mais, vou usar aqui uma palavra, mas não adequada, destruidor, no sentido de... Caótico. De dúvida. Quando a canção está num multipistas, quando está na fábrica da canção, qual é a pessoa de vocês que é assim que lança mais dúvidas? Eu acho que dentro de música ou não. Ok, variam todos. Eu acho que algumas músicas neste álbum têm os seus representantes. Defensores, sim, sim, sim. E depois cada um de nós, em algum momento, andou com a música às costas. E depois há uns que são os que têm dúvidas dessa música. E a vantagem de sermos muitos... É abrir uma sondagem no WhatsApp. É um processo muito crático. E principalmente saber que, apesar de às vezes um ou outro ter dúvidas pessoais, há qualquer coisa que não está aqui a... Quando vemos que um de nós tem muito entusiasmo e agarra aquele de dentro, nós também ficamos ok, pronto. Vou confiar que há aqui qualquer coisa, porque já nos conhecemos também. Vou deixar este meu amigo brincar. Vou deixá-lo dar este passo em frente. Vai, experimenta lá. Apaga lá esta parte toda que se não gostes. Mas depois em concerto... Oh, é esta outra vez. Não, não. Isso depois passa. Encontrar prazer na repetição é também um dos desafios desta carreira. E eu acho que uma coisa que nós temos em comum é... Nenhum de nós vai deixar que uma coisa que acha horrível avance. Não vai. Não, há um veto. Há um veto. Há um debate. Um tribunal constitucional aqui. Sim, sim. Basicamente a conclusão de uma música nossa é quando nós já debatemos tanto, tanto, tanto que ninguém veta. Que a música se moldou ao nosso consenso. Mas, por exemplo, esta que estamos a ouvir, nós já estávamos acabada. Estávamos a mandar para a mistura. E eu tinha pensado... Ah, aqui um pá. Gostava de ter feito aqui uma coisa, mas não vou dizer nada até estarmos a fazer os exports. E quando estavam os exports a acabar, eu assim... Pá, malta. Agora que isto já acabou. Pá, eu tinha pensado nisto. E o Tomás olha para mim e diz... Eu pensei exatamente no mesmo. Ah, ok. Não, não. Mas já estávamos malucos. O Domingos disse assim... Bom, não vamos fazer nada. Mas o pessoal iniciou. Ah, eu concordo também. E começámos a cortar a música toda. E eu até tinha a parte. Eu aí também usei o meu veto. Vocês estão malucos, tipo. Eu vou para casa. O chão é maturado durante anos. E estávamos vários em desacordo. E eram bem duas da manhã, entretanto. Sim. Tu imaginar que haja, para aí, versão 134 de muitas dessas canções. Final, final 2, final 3. Muitas mais virão, final 4. Neste disco, mais do que nunca, nunca tivemos tantas versões da mesma canção. Uau. A verdade é essa. Nem takes. Nem takes. Esta música, eu acho que tinha 173 takes. Eia. Eu estava a brincar, mas apesar... Até era giro, depois fazerei uma compilação de outras versões. Haveremos de fazer. Se ninguém se lembrar de ir à drive e apagar para ganhar espaço... Já perdemos algumas, acho eu. Pois, pois, pois. Já se perderam canções dos Capitão Fausto? Não, canções não. Versões. Versões de... É tipo, por exemplo, a Nunca é Nada Muda deve ter tido, sei lá, esta aqui. Como é que... Esta é nada de mal. Esta teve tipo 12 versões. 12 referências diferentes. Vocês ainda estão na fase que precisam de fazer quase um Shazam do disco. Nós ainda temos os nomes de código. Esta chamava-se Tosta de Frango. Ah, pois é. Vocês têm aqueles nomes de código para cada... Qual é a vossa pancada com o frango? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aconteceu. Há alguma churrasqueira aqui por trás desse mambo? Não, havia uma... Havia uma churrasqueira à frente da sala onde nós começámos este disco, que era a Casa do Pai do Domingos. Foi onde fizemos o Gazela. Nós voltámos a essa sala. Que nem sequer era a frangasqueira, mas era a pessoa da antiga frangasqueira. Exatamente. E depois, na segunda sala onde ensaiámos, havia uma Tosta de Frango fabulosa que comíamos nos intervalos dos ensaios. Portanto, o frango tornou-se a campanha. O frango está no meio de nós. O nosso misturador, que era o Mads dinamarquês, depois, certa altura, falava dos nomes de código. Oi, galera. Eu só lhe enviou o mix de Frango. Frango Mix 3. Capitão Frango. Exatamente. Olha, estou muito curioso com o que vai acontecer ao vivo. Temos já uma série de datas, já para este mês. Datas, quer dizer, já depois da manhã, não é? Depois da manhã, Leiria. Leiria, sim. Como é que vai o vosso entusiasmo, o vosso barómetro de colocar isto ao vivo? Isto vai ter um setup assim muito mais conservador, no sentido de vamos ouvir o disco de Fio Pavio. Há uma lógica aqui para desfilar estas canções. Já testámos aqui em alguns concertos. Tivemos em Aveiro, tivemos em Famalicão. Oliveira das Meias e Covilhã. Nós estamos, os quatro, a tocar. O Francisco deixou de fazer os concertos connosco. Mas também temos mais duas pessoas a tocar. Temos o Fernão Biu, que toca flauta, clarinete, saxofone, guitarras acústicas, bandeiretas, coros e algumas macacadas. E o Miguel Maruco, que toca teclados e sintetizadores e etc. E portanto, também foi uma oportunidade para nós, na saída do Francisco, não deixarmos as coisas tudo igual e não termos uma tentativa de substituição direta. Um instrumentista para um instrumentista. Exato. Daquele instrumento. O concerto transformou-se, mudámos a disposição de palco, mudámos um bocadinho o conceito e a filosofia do espetáculo de luz. Isso parece quando um filho sai de casa e a mãe aparece a se mudar o quarto. Exato. Claro, aproveita o quarto. Passou, vou abrir a janela e deitar aquela perda abaixo. Fazer um quarto maior agora. Acho que foi exatamente essa a nossa ideia. Não queríamos nada de sugestão, então aproveitámos para fazer uma coisa nova. E acho que o efeito que isso também tem em nós é de... Estamos excitados e estamos a descobrir coisas novas. Temos dois músicos incríveis a tocar connosco, que valem de serem músicos que são amigos. Portanto, essa ideia toda mantém-se. Traz alguma frescura à estrada. Estamos com uma equipa maior também em estrada, já somos muitos. E estamos com uma equipa que está muito envolvida dentro do processo diariamente, não só nos dias dos concertos, mas que vem connosco fazer a preparação. Soldar cabos. Soldar cabos e embarcar um bocadinho nas nossas loucuras, nas nossas megalomanias, que depois muitas vezes também dão a geneira nos concertos, na componente técnica e de arriscar e etc. Graças a Deus dão a geneira. Exatamente. Farte, isso é que tem graça. E temos muita sorte nisso. E também sobre a pergunta, nós não estamos a tocar todas as canções da Subida Infinita, mas estamos a fazer com que elas se cruzem com a restante discografia. E nós sempre tivemos um bocado esse desafio nos nossos concertos, eu acho que foram raras, às vezes tocámos um álbum do princípio ao fim a apresentá-lo. Só nos anos do Gazela. É, o desafio é mais como é que elas, como é que se ligam de repente, como é que se passa da nada de mal para amor à nossa vida. E arranjam-se formas de fazer isso e isso é desafiante. Até porque já tem cartulinas lá à frente, toca a Tereza, toca a minha torre melhor. É verdade, a Tereza, a Nouveia Negra com a Tereza, como é que se... Ah, não sei. Essa eu vou aplicar o meu veto. A Nouveia Negra com a Tereza, não há sequência, não vai acontecer. Não faríamos essa sequência, o DJ não deixaria. É o que sabemos já das datas, não vai acontecer esta combinação musical entre estas duas peças. Pauva de Varzim, Lisboa, Vila Real, Porto, Caldas da Rainha, Águeda, Braga, Faro. Isto até maio e depois dá um verão inteiro para ouvirem esta subida infinita. O regresso dos Capitão Fausto aos discos. Isto ainda continua, quando vocês acabam o dia, quando chegam assim à caminha, estão lá assim a esticar os pés, continuam a fazer sorrir esta ideia de banda, esta macacada que vos uniu desde o primeiro dia. Acho que este disco também foi um bocadinho uma prova de fogo para a resposta a essa pergunta, porque teve muitas peripécias e tivemos momentos difíceis também, não só com a saída do Francisco, como com a procura de sítio para trabalhar e termos... Andámos um bocadinho perdidos. E acho que nos provou a todos que se isto não é uma coisa muito prazerosa e se não é a coisa que nós mais queremos, há muito mais coisas que nos iam simplificar a vida em termos de profissão. Se não estivermos aqui por amor, éramos felizes no sítio com outras soluções. Portanto, todos fizemos um exame de consciência ao longo destes três anos e chegámos à conclusão que estar aqui é aquilo que nós mais queremos. E portanto, sim, às vezes em casa temos um sorrisinho de felicidade. E agora não era, um deles já estava a pensar, a sair, e depois nós olhávamos para esta entrevista e pensávamos, ele ficou caladinho que nem um raro. Estão todos, confere, confere. Não sabia. Quarteiro finido, mais dois, a aventura continua, os Capitão Fausto. Muito obrigado sempre. Muito obrigado. A nossa história em consulta também com a Antena 3. Amanhã mais, depois das sete. Está bem.